Olá, uma equipe de professores da Universidade Federal de Santa Maria e médicos da cidade criou um projeto para recuperar, adaptar e desenvolver novos respiradores. A ideia é que os equipamentos depois de prontos sejam destinados às equipes de saúde do município no combate ao coronavírus. O respirador é um equipamento essencial para pacientes diagnosticados com Covid-19 e que estão com dificuldade de respirar. Mais informações você pode obter através do site da UFSM, que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.